Salve, salve rapaziada! Uma boa pra nós, certo? Antes de tudo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra todos aí que tá chegando no canal. Pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo que tá começando para vocês, certo? Aqui é o Estevão Milgrau na voz, humildemente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, antes de tudo, já vou pedir pra vocês deixar o like, dar um murro no like, certo? Para fortalecer sempre o canal. Rapaziada, você que tá chegando aí agora aí no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada, certo? Já já vamos bater 90 mil inscritos aí no canal, certo, rapaziada? Bateu 80, vamos buscar 90, logo mais o 100. E é isso aí, rapaziada, eu continuo acessando Estevão Milgrau aqui na voz. Rapaziada, é muito de importância, você sempre tá de ouro, sempre de ouro. Não, Estevão, lá no meu Instagram, tá aí na tela, certo? Dá uma atenção, dá uma pesquisada lá no Instagram, lá Estevão Milgrau, estamos chegando a 172, mano. 172 mil seguidores. Então, rapaziada, isso é satisfatório. E o vídeo que vocês vão assistir agora é o vídeo, a continuação lá nas quebradas, no escural, na gente da Macena e todas as quebradas, aí nós deu um giro, certo? Então, eu espero que vocês gostem. Mandar um salve rapidão, rapaziada. Rapaziada, aí o YouTube está muito chato. Não está monetizando os vídeos de o motovlog. Não se preocupe, calma, relaxa, fica tranquilo. Não é por causa disso que eu vou parar de fazer vídeo para vocês. Não é por causa disso que eu vou parar de trazer motovlog para vocês, certo? Então, é isso mesmo. Sempre na dificuldade, certo, rapaziada? Espero que vocês gostem desse vídeo e é mais um vídeo para o canal, certo? Vamos lá? Não, não é por causa disso que eu vou parar de trazer motovlog para vocês, certo? Aqui parece um robô, sacos retrovisor, agora sim, chavaiou, mas sabe o que faltou, aquele grande popô, que é para nós, chavaiatudão, tá quebrado, talteou, que é para nós, chavaiatudão, tá quebrado, talteou, tom, tom, bololô, grau, puxou, curtou e arrasou, Rontão, tom, bololô, respeita, nós faz favor. Rontão, tom, bololô, grau, puxou, curtou e arrasou, vai. Não, grita, fala baixo. Ninguém, rapaziada, eu não achei ninguém, ninguém. Salve, seus loucos. Chama do jeito que chama. Nessa quebrada aqui do Damasceno, tem alguém? Manda o salve. Passando na sua rua, hein? Ah, rapaz, eu coloquei escapão aqui para o que está com. Parampampão. Mecana. não 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 eu Paraná! Paraná! E a rapaziada, suave? E aí, tá por aqui, cachorro? Eu por aqui. Vai pra onde vocês vão? Vai pra todas, se quer. Pra todas? Todo mundo? É todas, né? Ah, então vamos, então. Doideira. E aí, Ivan, vai passar um chinelar, hein? Aqui não vai ser, ok? Caiu o palco. Você tá fazendo gisto, Ivan? Ah, rapaz, eu queria ali no escurão fazer uma imagem. Suave, parceiro? Só gravar um vídeo aqui na rua de baixo mesmo. Vem, e você, minha vida? Aí, pai, tá ligado? Só apertar o vermelho. Aí, já coloca, pai. Já coloca pra gravar, já. E aí, já coloca. Tchau, tchau. 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 Só agradece, viado. Tchau. 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 Tchau.